A aeroporto do Galeão vai retomar voos nacionais e internacionais. Redução nos horários das barcas levou moradores a deixarem paquetar. E órfãos da Covid podem receber auxílio de 200 reais do governo. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O Galeão deve retomar 28% dos voos internacionais e 65% de voos domésticos no próximo mês. A informação foi confirmada nesta quarta-feira durante a audiência pública semipresencial da Comissão de Turismo da Lerge, que debateu a importância dos aeroportos do Rio e a retomada do turismo pós-pandemia. Ampliar a rota dos aeroportos de todo o estado com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas, além de garantir a segurança jurídica e financeira das companhias aéreas, foram questões levantadas durante a reunião. O Rio de Janeiro tem seis aeroportos regulares, dois na capital e quatro no interior, nos municípios Campos dos Goitacazes, Angra dos Reis, Macaé e Cabo Frio. Mas mesmo assim, os turistas têm enfrentado dificuldades para chegar no interior. O aeroporto de Cabo Frio, por exemplo, funciona apenas com 10% da capacidade. O presidente do aeroporto de Cabo Frio destacou a importância de ampliar a rota aérea para aumentar o fluxo de turistas na região e disse que o município, que recebe cerca de 30 mil passageiros por ano, tem capacidade para receber 100 mil. Cada mil passageiros que você traz para essa região, você está injetando mais 5 milhões de reais na economia. Então, se a gente saltar de 30 para 100 mil passageiros, a gente está falando aí mais de 400 milhões de injeção na economia do estado do Rio de Janeiro. Comparado com o Porto Seguro, o movimento que ele poderia ter. É uma entrada ali para toda a nossa região da Costa Salbúzio, Israel do Cabo, Rio das Ostras, enfim. Então, eles lá estão recebendo milhões e a gente 30 mil, sendo o Rio de Janeiro o estado mais procurado do Brasil. O aeroporto internacional Tom Jobim já se prepara para ampliar a capacidade de funcionamento pós-pandemia. A expectativa é que o Galeão volte a funcionar com capacidade de 60% para voos domésticos e 28% para voos internacionais. O secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, está otimista com a retomada do setor. A expectativa para o Réveillon, para o carnaval e para o verão próximo é muito grande, não só para a cidade, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. A ocupação hoteleira no 12 de outubro, no feriado, foi em torno de 78% de ocupação hoteleira, em média, no estado. Então, por esses números, a gente entende o quanto a retomada vai ser forte do turismo aqui no Rio de Janeiro. Essa audiência pública, ela assume importância, primeiro, para inserir todos os aeroportos nesse debate. O que nós viemos observando até então é que se tratava especificamente do aeroporto aqui da capital. Mas, havendo essa abrangência, a gente pôde dar uma atenção especial, ouvir as demandas, as necessidades de cada aeroporto específico. Então, uma das nossas deliberações para as próximas audiências serão a visitação da comissão em cada aeroporto específico, uma visita técnica e vendo de perto e recebendo as demandas. A redução de horários nas barcas de Paquetá acabou com postos de trabalho e fez com que famílias inteiras deixassem a ilha. O serviço foi discutido nesta quarta-feira em audiência pública da Frente Parlamentar do Transporte Aquaviário. A Secretaria Estadual de Transporte publicou recentemente uma resolução que prevê a retomada da grade de horários anterior à pandemia para o percurso Praça 15 Arariboia em até 30 dias e também a volta da linha Praça 15 Charitas em 45 dias. O prazo, segundo a Secretaria, se deve à necessidade de manutenção das embarcações e da contratação de novos colaboradores, os serviços das barcas para Paquetá e Cocotá na Ilha do Governador não foram incluídos na resolução. Sobre Paquetá, e não é só Paquetá, é para Paquetá e Cocotá, foi uma decisão judicial. A CCR Barcas entrou com pleito judicial por questões dos desequilíbrios do contrato de concessão e ela ganha esse pleito na justiça e o pleito foi que os horários de Paquetá e Cocotá fossem reduzidos. Então, a Secretaria vem trabalhando num acordo com a CCR que envolve o Ministério Público e outros entes, como defensoria, enfim, para que os horários sejam restabelecidos. A LERJ tinha proposto um acordo entre a CCR Barcas e o Governo do Estado para a retomada dos serviços para Paquetá e Cocotá. A Assembleia se ofereceu para financiar viagens extras, repassando para a Secretaria de Transportes 7 milhões de reais, mas o acordo foi questionado pelo Ministério Público. Segundo o MP, os termos da proposta reforçavam vínculos da CCR com o governo, tendo como base um contrato que não tem mais validade jurídica. O presidente da Frente Parlamentar do Transporte Aquaviário, Flávio Serafini, explicou que a LERJ tem trabalhado para redesenhar esse acordo junto ao Ministério Público, mas a CCR não está disposta a colaborar. Eu acho que a CCR está num final de contrato, onde ela acumula insatisfações e tem, de alguma forma, descontado as suas insatisfações em cima da população usuária do serviço de transporte. A gente propôs um acordo onde, extra-contratoalmente, se estabelecesse um adicional para complementar a grade de Paquetá, já que a CCR conseguiu uma decisão na Justiça reduzindo essa grade. Infelizmente, a CCR não aceitou esse acordo extra-contratual. Ela queria, de alguma forma, relacionar esse acordo ao contrato, vinculando despesas, vinculando reconhecimentos de dívidas que são contestadas judicialmente e, dessa forma, mais uma vez, fez com que a população de Paquetá pagasse o preço das suas insatisfações. Guto Pires, representante da Morena, Associação de Moradores da Ilha de Paquetá, afirmou que a redução em mais de 50% dos horários das barcas comprometeu a qualidade de vida e a sobrevivência da população. Ele lembrou que as barcas são o único transporte possível para a ilha e que a pouca oferta de viagens, com intervalos que chegam a 5 horas, tem dificultado a vida de trabalhadores, estudantes e até de idosos que precisam ir ao centro do Rio para consultas médicas. Por todos esses transtornos, Guto afirmou que em 2020, por exemplo, houve um aumento de 70% no número de famílias se mudando de Paquetá para o continente. Diante da dificuldade, a Associação de Moradores de Paquetá pretende cobrar soluções do Grupo CCR. Nós vamos responsabilizar o Grupo Matricial, o Grupo CCR, um gigante da infraestrutura da economia brasileira. Eles não podem fingir que não veem o que uma pequena empresa, o primo pobre desse grande grupo, está praticando, ao exercer essa condição de concessionária de serviço público. A CCR não compareceu à audiência e, em carta enviada à frente parlamentar, afirmou que não tem interesse em participar da nova licitação das barcas. O contrato com a CCR acaba em 2023. Durante a reunião, a Secretaria de Transportes apresentou um novo modelo de concessão para ser mais eficaz e sustentável. Na semana passada, a Secretaria de Transportes publicou um edital para a contratação de uma empresa que ficará responsável por criar esse novo modelo de concessão para as barcas. Essa empresa ficará responsável por fazer um estudo de viabilidade e deve elaborar um modelo que fuja dos erros da concessão anterior. Para isso, a Secretaria enfatizou que a sociedade civil será ouvida, assim como a Universidade e o Parlamento. Carlos Eduardo Dantas, chefe da assessoria técnica da pasta, afirmou que a concessão vai ser estruturada com um novo modelo operacional, financeiro, jurídico, ambiental e logístico. Ainda não está definido se será selecionada uma ou mais empresas para a gestão das barcas. Dantas destacou três necessidades básicas que já foram identificadas para o novo modelo, dentre elas a integração intermodal. O usuário tem que ter uma forma eficiente de chegar até a estação de barcas e após chegar à estação de destino de barcas, ele ter uma oferta de transporte dos outros modos, como ônibus, trem, metrô, que permitam a ele chegar ao seu destino final. Então, sob esse ponto de vista, a integração intermodos é fundamental para essa modelagem do novo transporte aquaviário. O deputado Flávio Serafini elogiou o trabalho feito pela secretaria, mas demonstrou preocupação em relação aos prazos, já que o contrato com a CCR vai apenas até 2023. Ele tem um problema muito grande que ele está vindo muito tarde. Então, a gente não sabe se ele vai conseguir ser concluído antes do final do governo. O que deixa sempre uma incerteza se o novo governo eleito vai querer dar continuidade a esse processo ou não. Ou seja, sempre nos deixa uma situação de insegurança. Além disso, o futuro governo vai assumir, faltando um mês, para acabar a concessão. Então, vai ser uma situação muito delicada. Então, é muito importante que a Secretaria de Transporte tenha celeridade. A Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Adoção e da Primeira Infância se reuniu de forma remota nesta quarta com representantes do Ministério Público, da Receita Federal, da OAB, dos Conselhos de Direitos e do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado para debater a importância do fortalecimento do fundo e dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. Para a Presidente da Frente, deputada Tiaju, eles têm papel extremamente relevante no sistema das garantias e na proteção de crianças e adolescentes. E ela também acredita que é preciso avançar na promoção e adequação das instituições aos fundos especiais. De que maneira a gente primeiro pode fortalecer esses fundos, que a gente já viu que há como a gente deixar esses fundos mais robustos através até da debitação do imposto de renda e a capacitação dos conselhos, que muitos conselhos deixam de utilizar o recurso por não ter pessoas ali preparadas e capacitadas para gerir, direcionar esses fundos. Então, foi um debate amplo, muito rico. Nós vimos que há possibilidade da gente pontuar dentro da lei orçamentária anual, trazer, que é algo de falho que vem acontecendo. A gente precisa ter esses planos produzidos pelos conselhos dentro da Lua para que aí a gente possa ter ali o desenho, o mapeamento de como será utilizado esse fundo. Crianças que ficaram órfãos por causa da pandemia de Covid-19 podem ter direito a receber um auxílio de R$ 200,00 por mês do governo estadual. O texto de iniciativa dos deputados Luiz Paulo e Lucinha foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta quarta-feira, os parlamentares voltaram a se reunir para mais uma sessão plenária. Foi discutido o projeto da deputada Tia Ju, que cria o programa de proteção especial durante os primeiros mil dias de vida de crianças nascidas na rede pública do Estado. A ideia é garantir assistência à gestante no período pré-natal e atendimento pediátrico às crianças até que elas completem dois anos de idade. A proposta aprovada segue para análise do governador. Esse projeto visa cuidar a partir dos primeiros 270 dias, que é durante a gestação, e o restante, completando um ciclo de dois, até os dois anos de idade, a criança terá toda a atenção, acompanhamento médico. Tudo que a mãe e a criança, o bebê, precisar vai estar ali desenhado neste projeto. Ou seja, estamos aí valorizando e garantindo um direito constitucional à vida e principalmente à qualidade de vida das nossas crianças. Proposta do deputado Carlos Mink cria o Monumento Natural Estadual das Dunas do Peró, no município de Cabo Frio. São mais de 450 hectares localizados na área de proteção ambiental estadual do Pau Brasil. O Monumento Natural é composto pelo campo de dunas de Peró, a vegetação de restinga e brejo adjacente, os Sambaquis e mais de 4 mil metros da Praia do Peró, em estado primitivo. O objetivo do parlamentar é preservar a região, conhecida como Lençóis Fluminenses, manter plantas e animais nativos e formar um corredor ecológico unindo duas áreas do Parque Estadual da Costa do Sol. O projeto recebeu 13 emendas e vai ser analisado pelas comissões. O Monumento Natural não implica em desapropriação, não é um parque, mas protege integralmente, garantindo compatibilizar o emprego verde no ecoturismo com a preservação do ecossistema Duna Restinga. E pode ser criado no Rio o programa Tempo de Mudar, de assistência para homens que tenham praticado violência doméstica e familiar. A proposta prevê apoio psicológico, reuniões em grupo e palestras para a conscientização do crime. O projeto da deputada enfermeira Rejane recebeu oito emendas e retorna às comissões. O Rio pode ganhar o programa Pequenos Órfãos da Covid-19, com o objetivo de garantir auxílio financeiro a crianças e adolescentes que perderam os pais para a doença causada pelo novo coronavírus. A ajuda será paga durante dois anos ou enquanto durar a pandemia aos responsáveis que comprovem renda mensal igual ou inferior a R$ 178 e inscrição no Cade Único, ou ainda que tenham perdido o emprego durante a pandemia e estejam sem qualquer fonte de renda. O valor do auxílio deve ser de R$ 200 por criança ou adolescente e devem ser priorizadas pessoas com mais de 65 anos que cuidem dos jovens órfãos. O texto da deputada Lucinha, do deputado Luiz Paulo e mais 22 coautores foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O que nós vivenciamos hoje é uma triste realidade das mães que morreram, das vós que morreram. As crianças ficam na casa de vizinhos, de parentes, que não têm nem condição de se sustentar. Ainda acaba ficando com mais de dois, três na sua família. Então, é um programa que vai dar esse atendimento específico a essas crianças para que elas possam ter um valor, uma remuneração, para que a família que esteja cuidando venha a poder nutrir, não só na questão da alimentação, como na questão da educação. E o mais importante é que o Estado tem que assumir essa responsabilidade. Pode ser alterada a lei de 2018, que criou o Cadastro Estadual de Comércio e Registro de Animais. Proposta do deputado Coronel Salema estabelece regras diferentes para os canis e gatis comerciais e domésticos. Os canis comerciais vão precisar de alvará de funcionamento. Já os domésticos podem abrigar até 15 animais e ficam dispensados do alvará da Prefeitura. Todos os estabelecimentos devem ser acompanhados por um profissional inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária. O texto aprovado segue agora para análise do governador. Proprietários de veículos vão poder requisitar o cancelamento de multas aplicadas por conta do rompimento do lacre da placa do carro, caso esse rompimento tiver sido feito por um agente público. O motorista deve registrar a ocorrência na delegacia e anexá-la ao requerimento. Caso fique comprovado que houve uma ação forjada, a multa deve ser anulada e também serão cancelados os valores cobrados por diárias no depósito e pelo reboque. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto retorna a pauta para mais uma votação. O Rio de Janeiro pode ter um sistema estadual para emergências de acidentes ambientais e iminências a desastres que envolvam o ambiente. A ideia é conectar os órgãos ambientais da administração pública, possibilitando uma ação mais rápida e eficiente para minimizar os impactos ambientais provenientes de tragédias e calamidades. O projeto do deputado Marcelo Dino foi aprovado e retorna para a segunda votação. Foi discutida ainda a proposta que obriga as concessionárias do Estado a emitirem faturas separadas para consumo de água e uso da rede de esgoto. O projeto do deputado subtenente Bernardo determina também que os valores sejam representados em gráficos, de forma simples e de fácil compreensão para o consumidor. A proposta foi aprovada e precisa passar por mais uma votação em plenário. O Jornal da Lerge fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Lerge, o canal do povo. Uma boa noite para você. E aí Obrigado.